Uma explosão deixou parte da agência destruída. O autoatendimento foi o mais atingido. Não sobrou praticamente nada de um dos caixas, o único danificado. Os estilhaços foram parar no meio da rua. Agentes da DEIC e da Polícia Técnico-Científica estiveram no local e recolheram provas, inclusive uma mochila com explosivos. Era 3h45 da manhã. Parece que a gente sente até vibrar o prédio. Moradores disseram que tudo aconteceu por volta das 13h30 da manhã. Eles ouviram duas fortes explosões e também viram um carro branco estacionado aqui na porta do banco. Logo depois das explosões, eles também disseram que ouviram vários tiros. Isso porque um possível policial que passava aqui pelo local atirou várias vezes contra os bandidos. Um deles, inclusive, foi baleado e foi abandonado na Praça Nova Suíça. Quando deu a primeira explosão, eu saí na janela. Aí tinha um carro branco aqui assim, eu não sei se ele queria pegar, eles empurraram ele e saíram correndo com o carro. E saíram dois caras correndo. O carro usado no furto foi abandonado a cerca de 3km do banco, no setor Vila Bela, ainda durante a madrugada. Pessoas que passavam pelo local acharam estranho as marcas de tiros e de sangue no veículo e chamaram a polícia. Essa é a segunda vez em pouco mais de um ano que a mesma agência é alvo dos bandidos. Tem muita gente de olho, o pessoal vê descendo os malotes com dinheiro. Então, assim, tem muita questão isso e policialmente ao mesmo tempo também, que envolve os dois fatores.